Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise do mercado financeiro da Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana 14 de agosto de 2017. Selecionei alguns pares de moedas e alguns índices para estudar a maior probabilidade de movimento dos preços. Primeiro vamos ver o resultado do relatório COTE, com base na expectativa, prospecto para a semana que se passou. A expectativa de movimento do preço nós temos aqui a partir do dia 7 e do 8, início da semana. E aqui nós temos então o resultado, eu já fiz aqui uma avaliação e o resultado em pontos. Apesar de ter tido uma semana que nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, praticamente ficou no 5 a 5. Nós temos 10 instrumentos, 1 não foi selecionado, então 5 negativos e 5 positivos. Mas tivemos ainda um resultado positivo, 1.562 pontos, analisando somente as moedas. E pegando o SP500, o ouro e o crude, nós tivemos mais 6.022, um total na semana de 7.584 pontos. Já um acúmulo aí, nessas semanas que nós estamos fazendo esse acompanhamento, 51.158 pontos acumulados. Lembrando que a metodologia que nós estamos utilizando aqui é praticamente a abertura do preço, a abertura. Se for compra, nós vamos comprar na abertura do mercado. E na sexta-feira, nós fechamos alguns minutos, alguns segundos antes do fechamento do mercado. E nós fazemos essa análise de diferença, tanto positiva quanto negativa. E nós mensuramos aqui. É claro que é uma forma sem nenhum tipo de estratégia para estar operando. Eu, particularmente, como eu já falei, eu analiso essas forças. E vou operar no intraday, mediante a estratégia que eu vou utilizar naquele determinado momento, a favor desse movimento, buscando pegar movimentos maiores. Nós vamos para o gráfico agora e nós vamos analisar, então, instrumento por instrumento. Nós vamos avaliar o que passou e a expectativa agora para a próxima semana, que eu já fiz uma pré-análise, uma pré-seleção do que nós vamos comprar ou vender ou ficar de fora. O índice do dólar, semana passada, a expectativa era de uma compra. O mercado, ele abriu, teve sua abertura, chegou a subir praticamente quase 400 pontos, mas fechou, já na quinta e sexta-feira, ele entrou uma força vendedora e acabou fechando aí 370 pontos negativo. Perfeito? Então, o mercado, para quem trabalha na intraday, a expectativa era de compra. Conseguiu, praticamente em dois dias, fazer operações a favor, mas, infelizmente, o mercado, quinta e sexta-feira, andou contra. Pelo relatório, para a próxima semana agora, ele está neutro, está bem indeciso ali, está bem confuso, o fluxo entre comprador e vendedor, ou seja, não mostra uma forte direção em um dos lados, para estarmos selecionando, então, eu optei por deixar neutro. Tecnicamente, nós temos o mercado tentando fazer uma... Vamos colocar em quatro horas, fica melhor para vocês visualizarem. Nós temos esse forte candle, entrada de compradores, não foi perdido sua mínima ainda, ele está tocando em 61% e nós observamos um suporte já pré-definido aqui por parte dos compradores. Então, nós temos esse nível de suporte já pré-definido, que até, tecnicamente, aqui, nós podemos colocar essa linha nesse nível. Aqui foi um suporte importante, aqui foi uma resistência, então, aqui nós temos uma zona de interesse e tocando também nessa retração de 61% de Fibo. Então, vamos ficar atento para a próxima semana, um possível movimento de impulso. Então, nós temos a formação, praticamente, seria um fundo duplo, claro, não na mesma linha horizontal, mas já uma formação, uma projeção de alta para a continuidade de alta, que seria, isso foi a expectativa, foi a expectativa da semana passada. Apesar do preço ainda fechar negativo, nós temos esse candle aqui, que não foi anulado de força, então, mantém a expectativa de força para a próxima semana do índice do dólar. O euro. Deixa eu dar uma limpada no euro aqui, que nós vamos rabiscando aí, conforme as análises da semana. O euro, então, o SD. Iniciando o gráfico semanal, a semana passada, a expectativa pelo relatório COT era de um possível início de correção, até porque o preço, ele teve um forte movimento de alta, e ainda nós não tivemos uma correção. Eu acredito que o mercado esteja esperando por essa correção. A semana passada, nós tivemos um sinal de preço, apesar desse candle não ter sido, não perdeu os seus preços, principalmente o preço de abertura dele, que seria interessante estar perdendo para mostrar uma possível correção. nós não tivemos isso. E nos últimos dias aí, gráfico diário, nos últimos dias, iniciou a semana, o mercado, a expectativa interna era de uma correção, lembrando no relatório COT de uma venda. O mercado chegou a cair 750 pontos, ele teve essa queda, o início de uma possível correção, mas o mercado rejeitou, rejeitou, deixa eu ver essa linha vermelha aqui, gráfico semanal. Gráfico semanal era uma linha de resistência, que virou um suporte agora. Ele veio testar essa linha de suporte, e aqui teve uma entrada forte por parte de compradores, novamente, e o mercado impulsionando. O que o relatório COT mostra para essa semana? Já na semana passada, nós tivemos uma diminuição drástica dos compradores, e nós tivemos um aumento por parte dos compradores novamente nessa semana. Então, não mostre uma fraqueza, uma possível correção do EURUSD. Eu vou mostrar na planilha. Então, o EURUSD. Aqui nós temos o EURUSD, nós podemos ver através do gráfico, que fica mais prático, a gente está visualizando. Um aumento de força compradora, uma redução de força vendedora, e um aumento de volume. Então, está mostrando aí uma possível continuidade para a semana de um aumento por parte dos compradores, ou seja, um aumento do preço. E nos últimos três dias da última semana, nós tivemos aí, então, uma entrada por parte dos compradores. É claro que ele pode apenas vir, pode ser uma manipulação de fazer esse reteste do nível de resistência, desse último topo. Nós temos ainda esse forte, esse padrão, esse bet aqui a ser cumprido. Que aqui, sim, nós estaríamos buscando uma venda, uma possível reversão, aí nós não estaríamos falando de correção, e sim de uma reversão do preço, onde nós vamos ter algo interessante. Então, para a próxima semana, EURUSD, nós mantemos, não, porque a expectativa semana passada era de venda, e o preço, tanto o preço quanto o relatório, está mostrando uma continuidade do movimento de alta. A Libra, a Libra era a venda, a Libra se concretizou, ela teve abertura neste nível, no domingo, e fechou neste nível. Apesar de ter entrado em uma força compradora, na sexta-feira, mas ela teve uma mínima, chegou a ter uma mínima aí, de 900 pontos, 90 pips de queda, e para quem trabalhou a favor, então, tirou proveito dessa situação. O mercado, nós traçamos alguns níveis de suporte, traçado por essa LTA primária e secundária, o preço ainda não tocou, e vamos ver a expectativa. A expectativa para a Libra é neutra, vocês vão entender porquê. Então, a Libra, nós podemos observar o índice de força de 7 aumentou para 10, ele estava em 5, mas, porém, ele vinha já no nível de 25. Conforme o score de força que eu criei, até 20, que é interessante, a gente está tendo, é claro que tudo isso é comparativo, na semana a semana, mas, ele está mostrando bem uma indecisão, e pelo gráfico, nós podemos observar também essa indecisão, força vendedora diminuiu, força compradora diminuiu, e volume diminuiu. Então, está mostrando aí, possivelmente, existe grande probabilidade do mercado andar de lado durante essa semana, da GBPSD, porém, então, eu não selecionei esta moeda. Bom, tecnicamente falando, o preço, vou dar um zoom aqui, o preço, terminou a semana negativo, iniciou no nível e terminou bem abaixo do preço de abertura. Nós temos aqui um indicador de força, feito por nós, que ele adaptado, na verdade, é um indicador que existia, eu apenas adaptei, colocando uma possível força, ele mostra uma força, principalmente quando o mercado está congestionado, lateralizado, ele busca, procura da sinal antecipado, uma probabilidade maior de rompimento do preço. por exemplo, aqui nós temos um exemplo, o mercado lateralizou, mercado lateralizado, e podemos observar que o indicador, ele já mostrava, já uma fraqueza por parte dos vendedores, aqui o outro também, uma lateralização, e o preço já rompendo, de forma antecipada, já apontando para cima, mesmo na lateralização, é um movimento autista. Então, com base na análise técnica, e também com o auxílio desse indicador, nós podemos observar que ele está, uma força vendedora, apontando, o indicador apontando para baixo, então, sinalizando uma forte força vendedora, então, nós podemos aguardar aí, para a próxima semana, na ponta compradora, eu não estaria trabalhando, claro, o preço abrindo na segunda, formando forte quendo de força, mostrando a entrada de força compradora, porque nós não precisamos de muita coisa, para observar, que aqui nós tivemos, força compradora, força compradora entrando, então, nós não vamos, apenas nos basear em, em dados do passado, nós temos que olhar também, o que o gráfico está mostrando, para buscar, entradas aí, com maior probabilidade de acerto, então, o mercado abrindo, tendo força aí compradora, claro que nós podemos, estar buscando compra aí, pelo menos até esse nível de resistência, desse último topo, mas o preço trabalhando, não tendo força, trabalhando abaixo, a expectativa maior, dessa correção, eu vim testar, esses níveis de suporte, já traçados aí, dessa LTA, primária e secundária, do gráfico diário, mas como mostra, então, resumindo, como mostra essa indecisão, é um par que eu não estaria selecionando, para o meu mix ali, de produtos financeiros, que eu vou estar operando, durante essa semana, essa semana, de 14 de agosto, por mostrar essa indecisão, principalmente do fluxo ali, do relatório COT ali, então, eu estaria deixando de lado. O Audi, mantendo, vou manter venda aqui nele, por vários motivos, tecnicamente, nós temos um belo de um padrão, de extensão, que fechou nesse nível, fechou nesse nível, e a expectativa, de alvo, que nós estamos analisando, o gráfico diário, nós temos esses pontos, importantes, vou colocar esses, tem o fundo aqui também, é claro que nós trabalhamos, também com algumas retrações, em 61 aqui, é um outro nível, importante, claro que isso só vai acontecer, nós estamos falando gráfico diário, mais a longo prazo, mas vou estar buscando aí, no intraday, operações na ponta vendida, esse nível, gráfico, é, do gráfico semanal, então, aqui nós temos esse nível, que tem que ser rompido ainda, de resistência, tá, do gráfico semanal, temos que romper, vai ter esse suporte, mas a expectativa aí, buscar operações na ponta vendedora, no Audi SD, e pelo fluxo, pelo relatório também, ele está mostrando venda aí, para a próxima semana, apesar de ter ainda uma força compradora, mas diminuiu bastante, e houve um aumento da força vendedora, do Audi SD, o SD card, tá, o card, na verdade, nós analisamos, para compra, ok, comprando, como o card, que está no lado, lá do cotação, do par de moeda, a expectativa, então, era de queda, do SD, ou seja, fraqueza do dólar, e fortalecimento, do dólar canadense, o mercado, nós colocamos, como vermelho lá, por quê? Porque ele terminou, em uma leve alta, e sexta-feira, mostrou uma forte força aí, vendedora do SD card, eu vou manter a expectativa, então, de compra do card, então, a expectativa sendo de compra, para esse par de moeda, é queda, então, vamos manter essa figura aqui, tá, então, é de uma queda ainda, do SD card, apesar dele ter feito, uma forte correção, né, já vinha, forte movimento de queda, o SD card, ele fez essa correção, semana passada, era continuidade de queda, tá, houve ainda uma continuidade de correção, e mantendo essa continuidade de queda, aí, por estar comprando o card, vamos manter, então, a expectativa, a minha expectativa, da semana passada, tecnicamente, nós temos esse candle, sexta-feira, engolfando, praticamente, dois dias, né, dois dias, aí, foi anulado, por esse candle negativo, de sexta-feira, então, vamos aguardar, aí, a abertura da semana, e ver se concretiza, realmente, essa correção, do SD card, bom, o SD JPY, praticamente, a mesma situação do card, eu vou manter, compra, tá, apesar de ter uma situação técnica, aqui, bem conflitante, que eu vou explicar, mas, mantemos compra, semana passada, era compra, tá, do, do IEM, portanto, era uma expectativa, como IEM é moeda, cotação, de queda, do SD JPY, se concretizou, com 1.500 pontos, aí, foi ele que, né, teve uma grande pontuação, lá no nosso mix, de, de, instrumento financeiro, de ativos, só que, tecnicamente, ele está, ele testou, um nível de, 108,800, vou colocar um número redondo aqui, final 00, então, ele testou, esse nível de suporte, terminou, I1,2G, ok, analisando o relatório, analisando o relatório, nós temos, essa situação, o IEM, de menos 14, por que, que a semana passada, nós falamos de compra, ele saiu de menos 48, e foi para menos 14, ou seja, diminuiu, drasticamente, as posições vendidas, consequentemente, aumentando a posição compradora, e para esta semana, de menos 14, para menos 3, então, por isso, que o IEM, ele estava comprado, por isso, ele está verde aqui, eu vou manter a expectativa de compra, vamos observar o gráfico, ver o que o gráfico mostra, bem, olha lá, então, comprado, queda dos vendedores, aumento dos compradores, apesar do volume que está diminuindo, que não se mostra muito interessante, a gente pode observar, alguns conflitos que existem, por isso, que eu seleciono, às vezes, nós temos lá, 4, 5 seleção, de ativos, mas eu acabo selecionando, somente 2, ou 3, ou 1, conforme a semana, por esses conflitos, eu quero somente aqueles, em condições ideais, então, a expectativa, do relatório, é queda, tecnicamente, nós temos esse conflito, o que eu tenho que aguardar, aguardar a abertura do mercado, e ver a força de entrada, em gráfico H1, por exemplo, se realmente está entrando, o fluxo vendedor, querendo romper, esse nível de suporte, importante, 108,800, para ver se concretiza, caso o preço, comece a subir, ou vinha testar, novamente, esse nível, de suporte, e dar oportunidades, também, o preço mostrando, rejeição, deste nível, não tendo vendedores, o suficiente, para empurrar, romper o preço, nós podemos trabalhar, assim, na ponta compradora, ok, mas, o fluxo, ele está mostrando venda, nós vamos, buscar uma expectativa, seria interessante, de buscar, esse rompimento, para estar operando, na ponta vendedora, o NZD, o NZD, semana passada, estava meio, confuso, acabei não selecionando, também, tinha alguns conflitos, para a próxima semana, eu selecionei, ele para venda, o fluxo, está mostrando, venda, deixa eu só, confirmar aqui, isso mesmo, venda, menos 66, 54, perfeito, então, ele está mostrando, venda, nós tivemos, vamos pegar aqui, um, dois, aqui foi domingo, o mercado, ele foi vendedor, realmente, NZD, na sexta-feira, ele fez uma correção, possivelmente, o pessoal, realizando, né, lucro, dessas vendas, que já iniciou, nesse nível, de topo, ok, aqui nós temos, um nível de suporte, também, importante, 72, e 0,72, e 500, então, foi um nível de suporte, que o preço testou, e agora, nós vamos, o relatório, fazendo, falando de fluxo, né, nós podemos ter, uma certa, lateralização, nesse nível, até a formação, do possível oco, para romper, ok, mas o fluxo, está sinalizando, venda, né, vamos aguardar, também, a abertura, e ver se concretiza, aí o mercado, começar a trabalhar, abaixo desses níveis, já de fechamento, de sexta-feira, buscando, fazer o reteste, desse ponto, de 0,72, 500, o SDCHF, dólar versus franco suíço, também, é, teve uma bela pontuação, na semana passada, era a compra, tá, então, como o franco suíço, é moeda cotação, seria, um movimento contrário, ok, então, nós tivemos a abertura aqui, e o fechamento aqui, nós tivemos, aí, praticamente, mil pontos, né, 100 pips, positivo, nesse par, se nós tivermos, comprado o franco suíço, ou melhor, vendido o dólar, né, e comprado o franco suíço, a expectativa, para a próxima semana, eu não selecionei, deixa eu ver o porquê, ele caiu, ele reduziu essa expectativa, estava comprador, caiu para o vendedor, tá, na verdade, bom, eu vou selecionar ele, como, eu não tinha, prestado muita atenção, mas, ele será a venda, tá, o, o CHF, venda, o SDCHF venda, porque ele saiu, ele estava em 56%, o índice de força, e caiu para 26%, uma redução de menos 52%, tá, do índice de força, então, nós estamos tendo aí, uma força vendedora entrando, então, a expectativa seria, de um aumento de alta, inserir, setas, ok, possivelmente, aqui deve estar tocando, é, em retração de fibra, em 50, 61, olha lá, 50, entre 50 e 61, ok, então, e o candle, e o próprio candle, o próprio preço mostra, tá, uma rejeição da continuidade de queda, sexta-feira, claro que sexta-feira, é um dia que nós não podemos tirar por base, por isso que eu falo, que nós temos que aguardar, a abertura, na segunda-feira, como que vai ser estruturado, o preço ali, se vai ter força compradora, ou uma continuidade do, de queda do, do preço, para tomarmos decisões, bom, SP500, SP500, também foi um, um instrumento que eles concretizou, era a venda, era a CEL, ok, ele chegou a ter mínima aí, de 4.100 pontos, fechando com 3.200 pontos, perfeito, dentro do fluxo, o fluxo, ele não mudou muito, então acabei não selecionando, não ficou bem claro, mas nós, nós podemos observar, esse candle, este candle, mostra uma força vendedora, enquanto ele não for anulado, tecnicamente, eu estarei buscando, somente venda, no SP500, ok, nós temos, esse, essa linha, essa LTA, que vai servir como, um suporte, tá, é um, já vem um bom tempo, em alta, nós não tivemos ainda, uma correção expressiva, dessa alta, e pode estar aí, por vir, então, essa correção, nas próximas semanas. O ouro, o ouro, é, semana passada, era alta, também, ele deu uma bela, de uma pontuação, 2.900 pontos, ok, o relatório, ele mantém, a expectativa de alta, apesar de ter reduzido, um pouco, a parte de compradores, opa, desculpa, desculpa, estava olhando, em outro ativo, não, ele aumentou, drasticamente, para essa próxima semana, compradores, ele saiu de 7% negativo, que ele estava, o índice de força, foi para 14%, praticamente, dobrou, o índice de força, e os últimos dias da semana, mantendo, a continuidade dos compradores, ok, então, a expectativa é de alta, possivelmente, deixa eu ver gráfico semanal, possivelmente, pessoal, nós podemos ter, o ouro, um rompimento desse nível, até porque, nós já tivemos, um, dois, desse terceiro toque, analisando, deixa eu só ver aqui, gráfico semanal, aqui, o preço, está, está interessante, por quê? Porque, nós podemos observar, que esse, indicador de força, ele está apontando, já para cima, tá, diferente, dos outros toques, que ele deu, que ele estava apontando, para baixo, ele estava acima de zero, mas, inclinado para baixo, ok, e aqui não, aqui, ele está, está saindo da zona, de vendedores, para a zona de compradores, já rompendo o nível de zero, mostrando, uma força, então, possivelmente, nós temos, é claro, aguardar a formação do preço, um rompimento, desse nível de suporte, em, 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 para o ouro, expectativa, então, mantemos a expectativa de alta, do ouro, para a próxima semana. Bom, o petróleo, é, o petróleo, semana passada, era compra, tá, ele, até, chegou, a ter um movimento, aí, superando, a abertura, em 59 pontos, e terminou com 83 pontos negativo, ok, para a próxima semana, está neutro, também o fluxo, não está mostrando nenhuma direção, tecnicamente, nós temos, esta lateralização, tá, nós temos aqui, um engolfo, até uma estratégia, que eu ensino em curso, nós temos, esse candle, nós temos, já, um número x, de candle, sendo engolfado, entre a máxima e mínima, e olha, que interessante, o indicador de força, já mostrando, tá, já o rompimento, já está rompendo zero aqui, e aqui ainda não rompeu, ok, então, nós podemos ter uma correção, aí, do, do L crude, do petróleo, na próxima semana, o DAX, o DAX, o DAX, está, né, bem interessante, fazendo toda aquela, movimentação, de expectativa, que nós tínhamos, já há boas semanas, né, que era uma correção, onde nós traçamos, essas LTAs, primária e secundária, já alcançou a primária, já alcançou, esse nível de suporte, nós temos, segundo nível de suporte, e segundo nível de suporte, também, da LTA primária, eu recebi um e-mail, perguntando sobre o DAX, o fluxo, por que eu não falo do fluxo, porque nós não temos, no relatório COT, o DAX, perfeito, lá, eles não fornecem dados, do DAX, nós temos lá, praticamente, todos os instrumentos financeiros, commodities, enfim, mas o DAX não tem, por ser uma bolsa, que não é de lá, eles acabam, então, não fornecendo, esses dados históricos, ok, então, nós fazemos somente, a análise técnica, mantendo, então, dentro dessa análise, nós temos esse nível de suporte, que o preço tocou, ok, a expectativa, vou manter, ainda uma expectativa, de correção, do DAX, é claro, que nós temos que aguardar, e aqui, nós temos, belo, de um padrão harmônico, na verdade, nós temos dois padrões, nós temos um de extensão, esse padrão, X, A, B, C, D, e nós temos, esse outro padrão maior, fechando, 224, perfeito, nós temos aí, e onde nós temos alvos, interessante, alvos a longo prazo, do DAX, ok, gráfico, vamos colocar, gráfico mensal, o índice de força, o índice de força, sinalizando, queda, semanal, já está vendido, e gráfico diário, uma tentativa de correção, e apontando para baixo, perfeito, então, vamos manter, é claro, que nós temos que aguardar o preço, aí também, o preço trabalhando acima desse nível, ele pode fazer uma correção, uma tentativa de estopar, o pessoal que está vendido, o mercado tem essa necessidade, então, existem essas movimentações contrárias, mesmo tendo um fluxo direcional para um lado, e depois uma queda, a continuação da queda. Bom, o mini índice, eu ia fazer algum teste, com algumas duas semanas, que eu não tinha analisado, o pessoal pediu também, o mini índice, eu observei, é que visualmente, a gente pode observar, que nós temos um padrão, em 38, em 886, perfeito, nós temos um bete aqui, um padrão morcego, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou até desenhar, ele está finalizando, eu vou colocar aqui, em 886, que é o morcego, a extensão dele, da perna CD, em 886, perfeito, vamos mostrar, que está com dificuldade, de identificar o padrão, ponto X, ponto A, ponto B, seriformes, ponto B, ponto C, e ponto D, ok? uma reversão, alvo, alvo potencial, este nível, e este nível, perfeito, alguém pode perguntar, Alexandre, por que você não pegou, esse ponto, para traçar o ponto A, do padrão harmônico, porque o próprio nome, está falando, a harmonia, tem que ter uma harmonia, de movimento, mas mesmo visualmente, observando, se tivesse identificado, esse ponto X, e o ponto A, nós teríamos também, aqui um segundo, uma segunda figura, 1886, também pagou o CS7, aqui, nós teríamos um possível Gartley, aqui, entre 50 e 61, próximo a 61, então, um outro padrão maior, finalizando, nesse nível também, nessa região, nessa zona, nós temos uma zona, de reversão, mas, eu prefiro, trabalhar, eu trabalho com esses padrões, de uma forma, realmente, que ele seja, visualmente harmônico, eu procuro não forçar, a formação deles, então, resumindo, expectativa, queda, ou seja, eu vou estar buscando, trabalhar no intraday, favorável aos movimentos, de venda, de sell, mediante a estratégia, que eu vou utilizar, no intraday, uma solicitação, de um amigo, para análise, do GBP, JPY, a Libra versus o IEM, que nós podemos, eu já tracei aqui, os níveis, de suporte e resistência, importante, a Libra, como nós analisamos, eu deixei neutra, essa semana, apesar dela, estar vendida, tecnicamente, ela estar vendida, ok, e o IEM, ele está comprado, então, a expectativa, do GBP, JPY, seria do movimento, de continuidade, de queda, nós temos esses níveis, esse nível de suporte, o mercado fez, já testou uma, duas, três vezes, testou esse suporte, formação, ele está dentro de um canal, praticamente, lateralizado, temos um padrão harmônico, visualmente olhando aqui, olha que interessante, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, entre 61, 61 e 786, vamos pegar, não vamos trabalhar, com a extensão, que se pegando 786, nós não teríamos extensão em 127, mas vamos considerar, que seria um padrão 61, 61, nós teremos um Gartner, e um Gartner, ele vai ter extensão aqui, em 78, 78, neste nível, deixa eu só confirmar aqui, aqui nós temos um 127, que seria nesse nível, nessa região, próximo a esse suporte, aqui também, ok, ou seja, o que eu estou desenhando aqui, seria uma zona de reversão, mas, para quem está trabalhando, gráfico, mesmo gráfico diário, mas a longo prazo, no Intraday, nós temos um alvo, interessante, três mil e setecentos pontos, e depois cinco mil pontos, ok, então, o preço chegando nesse nível, está coincidindo, está praticamente aí, como a gente está trabalhando, gráfico diário, praticamente, mesma região, mesma zona aí, numa possível reversão do preço, então, a expectativa ainda, do GBP, JPY, é de uma queda, apesar de, na sexta-feira, sexta-feira, nós temos aí, essa região, essa zona aqui, esse preço, sinalizando uma possível reversão, nós temos um outro padrão, agora, analisando aqui, ampliando o gráfico, um outro padrão, está um 38, 8,8,6, esse padrão aqui, ele pode ainda cair até esse nível aqui, e fazer uma correção, ou seja, o mercado, ele vai fazendo, padrões, ele vai trabalhando, esses padrões harmônicos, dentro de outros padrões harmônicos, os maiores também, vão formando padrões menores, o mercado vai trabalhando, nessa característica, de volatilidade, mas olhando para um prazo maior, mesmo tendo essas correções, de alta, ou a expectativa é de queda, para a próxima semana, ou para próximas semanas, que o preço, possivelmente, não chegue apenas uma semana, nessa região, de queda, para Libra versus Ien, espero que você tenha gostado, da nossa análise da semana, e quero lhe fazer um convite, dia 11 e 12 de outubro, em São Paulo, o terceiro congresso brasileiro, de traders, o terceiro CBT, este ano, com a inovação, de operações ao vivo, onde todos os palestrantes, eles vão estar operando, durante dois dias, na parte da manhã, com operações ao vivo, conforme a sua estratégia, a cada um, com a sua estratégia, aqui nós temos o site, então, utrade.com, barra, terceiro CBT, você pode fazer, a sua inscrição, aqui, tem todas as informações, necessárias, os palestrantes, o local do evento, então, na FECAP, São Paulo, na Vila da Liberdade, esse vai ser o auditório local, onde será o evento, informações, de logística, aeroporto, hotéis, próximos, restaurantes, e aqui, você vai preencher, aqui, para reservar a sua vaga, esse ano, nós faremos com um número, um pouco mais reduzido, o ano passado, foram 500 pessoas, eu sou organizador, então, existe uma grande logística, para que isso aconteça, esse ano, nós definimos, fazer um número mais reduzido, uma qualidade, ainda melhor, cada ano, nós estamos buscando, uma melhor qualidade, portanto, não perca, faça logo sua inscrição, já está a mil, as inscrições, eu acredito, que em algumas semanas, já estarão se encerrando, apesar de ser só, 11, 12 de outubro, qualquer informação, ou dúvida, fique à vontade, para entrar em contato, um forte abraço, e até a próxima semana.